Fala galera, outra vez, novamente, de novo. São 10 horas e 57, eu falei que ia chegar mais ou menos 11 horas, né, meio-dia aqui em Ourinhos, é, mais ou menos isso mesmo, já são 10 horas e 57, já passamos aqui na entrada da Raposo, que vai sentido Ourinhos ali também, vai sentido Bauru, né. Um abraço para os meus amigos lá de Bauru, os meus amigos aqui de Ourinhos, pessoal de Assis. Pessoal aí de Jacarezinho já, a hora que entrar no estado do Paraná, Santo Antônio da Platina, pessoal ali de Palmital. Toda essa região aí, tá bom? Tá bom, então tá bom. Vou gravar aqui porque o povo gosta de ver essa região aqui, viu? O povo gosta de ver a região aqui de Ourinhos, a divisa aqui de São Paulo com o estado do Paraná. Vou parar ali no posto da rede ProTorque ali, vou parar ali para abastecer. Estão com 40% de combustível ainda. Aqui ó, retorno aqui para Ourinhos, saída para o aeroporto, saída para Ourinhos também. Frente, estado do Paraná. Ourinhos é grande, viu? Aqui ó, a cena 345B aqui ó. Vai para dentro de Ourinhos aí. Vamos passar a polícia no toobiário aqui. Vai passar a polícia no doviário aqui. Obrigado. Obrigado. Vamos pegar a divisa de estados ali, aí passou ali, daí a gente pega um pedacinho da BR-369, que vai em sentido Londrina. Aí a gente faz tipo um balão, sai a direita, faz um balão tudo para a esquerda, pegando a 153 de novo ali, já saindo no estado do Paraná, Jacarezinho. Se bem que passou a ponte ali, já é o estado do Paraná. Jacarezinho está a 25 km, Curitiba 366 km. Aqui o gado solta aí, perigo. O rio Paranapanema faz a divisa de estados aqui. Água verde. Agora esse pedacinho aqui é BR-369. Só um pedacinho da BR-369 que a gente pega. E aí, ali na frente ali, ó. Mantenha esse a direito para Curitiba. Daí, seguindo em frente Londrina, Jacarezinho, São Tantônio da Pratina, Cornélio e Procopio. Para Jacarezinho, a gente sai aqui à direita. Se inscreva no canal. Valeu, vamos lá. Se inscreva no canal. E aí, ah, tá? E aí, ah. ... Olha o Jacarezinho Curitiba, saia direita. Cornélio Procópio, Londrina, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Curitiba. Saia direita, faz todo o balão pra direita. Aqui é o viaduto sobre a BR-369. A gente acabou de sair dela ali e aqui já é 153 de novo. Já estamos de volta na BR-53, a Rodovia Trans-Brasiliana. Tá vendo que tem uma plaquinha aqui, a Ourinhos, é que aí na frente tem uma outra saída pra São Paulo. Pro estado de São Paulo, né? Outra saída pra Ourinhos aqui na frente aqui, ó. Vem aqui, ó. Ourinhos e Retorno. E aqui nós já estamos no estado do Paraná, que pertence a Jacarezinho, esse trecho aqui. É o posto conexão. A rede ProTorque. A rede ProTorque. Souto Antônio da Platina. Tá a 40 km. 290 até Ponta Grossa 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 390 até Ponta Grossa 310 até Ponta Grossa nesse fondo da Ponta Grossa Tem um restaurante ali, é muito bom de almoçar, muito bom, eu recomendo. Tem um restaurante ali, é muito bom de almoçar, muito bom de almoçar, muito bom de almoçar, muito bom de almoçar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos pôr só uns 200 litros de combustível ali, né, pra chegar em Curitiba. Vamos colocar um pouco de ar lá só pra garantir. Vamos lá. 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 Os caras não deixaram o brecha para entrar no posto aqui? Eita! Ali no caminhão colado ali não podia diminuir muito a velocidade. Vamos achar uma bomba que tem a S10 e a Arla. Vamos lá. A mangueira do ar tem que encostar do lado ali. A mangueira do ar. Daqui a pouco a gente volta galera. Fala galera. Eu já saí na pista aqui. Esqueci de retomar a gravação. Abasteci lá bem rapidinho. Meio dia agora. Entre chegar, parar, abastecer. Eu basculei a cabine ali para dar uma conferida no nível do óleo ali. Foi bem na correria ali. Está em obras ali ainda. Na frente do posto ali. Está o Pareciga. Vocês viram lá que eu tive que fazer um malabarismo para entrar no pátio do posto. E aí na hora de sair, mesma coisa. Aí acabei esquecendo de reiniciar a gravação. Beleza? Quando eu estiver chegando mais próximo de Jacarezinho ali. Eu retomo a gravação. Aí eu vou mostrar Jacarezinho e Santo Antônio da Platina aí, tá bom? Então até, até já. Perimetro Urbano. Perimetro Urbano de Jacarezinho. Sinaleiro, Sinaleiro. Abreu. Estava abrindo, ó. Vocês não sabem o que eu ia comer aqui. O que eu estou comendo aqui. Vou mostrar para vocês. Uma paçoquinha. O Mendoim está comendo paçoquinha. Se eu for falar aqui... ...espirra tudo a paçoquinha. Espirra tudo a paçoquinha. . . Já acabou. A lombadinha, a lombadinha bem suave, dá para ver toda a jacarézinha aqui do lado direito. Ribeirão Claro, sai à direita aqui, passa por cima do viaduto para Ribeirão Claro, como se fosse fazer o retorno aqui. Abraço povo de Jacarezinho, abraço povo de Santo Antônio da Platina, abraço povo lá de... como é que é o nome lá? Como é que é o nome lá? Aí saindo à direita ali, depois de Santo Antônio da Platina, a direita não, saindo à esquerda ali, bate o bar do viaduto, contorna o bar do viaduto, sai antes do viaduto à direita e faz o balão para a esquerda. Ah, esqueci ali. Onde tem a fábrica da ProTorque ali? Como é que pode, né? Como é que pode esquecer assim, moço? É que vocês veem, né? O lugar onde a gente passa pouco, eu não lembro muito o nome dos municípios. Até lembro, mas de vez em quando dá um apagão. É um nome composto. Sequeira Campos, tem outra cidade ali. Desculpe não lembrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela é perto de Arapati, essa região ali. McPod. Também se o homem esqueceu de entrar no posto de manhã, o posto na frente dele, ele acabou esquecendo de entrar no posto, imagina, vai lembrar o nome da cidade, faz tempo que ele não passa ali. Com certeza depois eu vejo e depois eu lembro. Aqui a outra entrada para Jacarezinho, tem aqui uma estátua de São Sebastião. E aí 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 O trabalhador tá ali, viu? Trabalhador, batalhador E já passamos o perímetro urbano de Santo Antônio da Platina Já que o Itábora tá a 31, Ibaiti tá a 62, Venceslau Brás tá a 83, Ponta Grossa 248, Curitiba 368, Paranaguá com 470 Mais um vídeo, vídeozão Mais um vídeozão pra vocês Belasura Vamos seguindo Seguindo o trecho pra Esquita, Curitiba E aí 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 vou ter aqui ó, tem a saída ali que eu falei que sai para Joaquim Távora sai para ver se vocês vão comprar, Joaquim Távora, Siqueira Campos Arapoti e Aguariaíba só não vou por aqui, por Joaquim Távora, porque o movimento ali é muito maior do que por aqui que é direto pela 153, senão até ia por ali e aí 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 Lá em Jaguariaíba Lá perto da PR1 151 E aqui nós seguimos Pela BR153 Chique e bacanizado Galerinha, chique e bacanizado Bela azura Até depois então Tudo é bom, eterno abençoe Valeu